Neste vídeo eu testo uma cópia de Minecraft que aparentemente melhora a original, pelo menos é o que dizem. Vamos testar ela pra ver se ela é tudo isso mesmo. Acompanhe o vídeo a seguir para saber de tudo. Então galera, essa aqui é a cópia chamada Minecraft's Bootcraft. Essa aqui é a nossa cópia de hoje e essa aqui são as imagens dela que são muito, mas muito boas mesmo. Vamos entrar nela pra ver como é que ela é. Porque senão você não estaria aqui, né? Já que na thumb tá escrito teste cópia de Minecraft e a imagem de uma ovelha. Eu tenho certeza que é uma ovelha, eu tenho certeza. Não só pode ser uma ovelha, não é possível. Bom, eu acho que eu perdi o foco do vídeo não, né? Não, 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 não. Tá aqui na tela de carregamento, ainda tá travando, vai entrar. Entrou galera, aí já temos lá no fundo todo bugadão lá atrás, ó. Parece que... um anúncio. Enfim, já estamos acostumados com o anúncio e até hoje nos agarramento de novo. Talvez tá mais rápido, né? Vamos lá, aqui tem uma coisa e nada. E olha só que menu bonito galera, só esse fundo que não tem nada a ver, todo bugadaço. Mas enfim galera, o jogo tinha bugado aqui. Agora eu tenho a opção aqui de mudar a skin, porque nas outras cópias que eu testei recentemente não tinha essa opção. E agora eu vou botar a minha skin aqui, que eu não vejo ela faz muito tempo. Eu toda hora me transformando em animais, que eu esqueço das minhas skins. E beleza galera, depois de literalmente 30 minutos procurando a minha skin, eu finalmente achei ela. Eu sabia onde ela tava, só não sabia onde ela tava enfiada. E calminha aí galera, ainda não vamos jogar, vamos editar alguma coisa aqui dentro das configurações e mudar pelo menos esse nome pra borracha. Por que não? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho uma cara de borracha, não é possível. Bom galera, mas agora chegou a hora que todos esperavam, a hora de criar o mundo. E o nome perfeito para esse mundo seria esse nome que eu esqueci agora na tela. E é claro, a dificuldade sempre no difícil, sempre coloca a dificuldade de todas as cópias no difícil. Ai meu Deus do céu, por que eu sempre faço isso? Não sei. Mas enfim galera, o importante é sobreviver, né? Mesmo estando no difícil, não é mesmo? Mas e aí galera, e é assim? Caramba, olha que gráfico bonito gente, isso aqui é muito realista. Eu não vejo tão gráficos tão bonitos assim, desde que eu já levo Minecraft numa calculadora. E também galera, dá pra perceber a qualidade dos itens. O que é isso? O que é que é isso? Ah meu Deus do céu, nada para ver aqui. Vem anúncio para ver jogo bom, vem para esses jogos ruins aí do caramba. Eu tentando aqui jogar essa cópia bonitérrima de Minecraft em um anúncio desse. Pelo amor de Deus, eu estou com saudade de aqueles anúncios bonitos lá do Minecraft. Enfim galera, como eu estava dizendo aqui, olha só a qualidade dos itens galera. A qualidade dos detalhes galera. Isso aqui está muito bonito. Isso aqui poderia ser do Minecraft mesmo, muito bonito. E ainda mais galera, eu gosto demais dessa qualidade. Eu acho que é muito bom, mas eu queria poder aderir isso aqui. Eu queria muito baixar esse negócio de pack aqui, eu não sei qual o nome disso aqui, eu esqueci. Eu acho que é Tastura. Tastura. Tastura cara, eu devo estar pensando em pizza. E olha só o que a gente encontra aqui na frente galera, um porquinho galera. E ele é que hoje não vai ter bacon de porquinho não, que hoje eu não estou com uma vontade de comer porco. Apesar que eu estou com machado na mão aqui né porquinho, você está com sorte né. Mas antes de eu ir porquinho, você sabe onde a gente está? Bom galera, nós temos aqui na frente uma ovelhinha, pelo menos a parte de trás dela. Ô velha, vai falar comigo. Ô mal educar. Enfim galera, lá na frente você está vendo uma coisa que eu nunca vi em todos esses anos de Minecraft. Uma cabana, olha só uma cabana e olha só os detalhes dessas coisas. Olha aqui que maluca de trabalho para mim, eu vou fazer uns itens aqui. Essa espada de madeira, de pedra, esquece. Também temos uma cama, mas se também não tivesse uma cama aqui né, ô. Como é que isso aqui seria um barraco? Quer dizer, uma... Eu estou falando tudo errado. Pô galera, eu vou sair daqui galera. Está toda hora falando errado ali dentro, deixa eu sair daqui. Desse jeito, andando por aí eu posso apreciar os lindos gráficos desses jogos. Lindos gráficos, olha essa espada aqui, que maravilhosa. Eu estou ficando muito de gráfico, vou ficar viciado em gráfico agora. Bom galera, agora eu estou ficando com muita fome. Qual será a próxima reunião para comer? Uma vaca. E vejam galera, ao lado da vaca eu encontrei uma caverna. Vamos ativar um cheat aqui, porque eu preciso de um chat. Pronto galera, agora sim eu posso explorar essa caverna direitinho. Eu sei que isso aqui é comando, eu sei que é tudo mais. Mas eu estou dando uma cópia de Minecraft, eu não estou jogando Minecraft, nem desafio. Isso aqui é uma cópia. Eu posso enxergar, eu não vou enxergar nada aí no escuro. E enquanto eu falava com vocês, tem um anúncio aqui meio esquisito com as pessoas dançando na TV. E olha só que legal galera, voltei para o jogo aqui. Depois do anúncio, o anúncio gerou esqueleto, aranha. O anúncio é um spawn. Vem cá esqueleto, meu maior rival, vem cá. Não se intromete na aranha. Não se intromete aranha, não se intromete. Se não vale esqueleto, se não vai chamar sua amiga aranha, eu voltarei. Oh galera, a sensação de jogar essa cópia é muito boa galera. Olha que gráfico galera, que gráfico. Eu já falei isso mais de mil vezes, mas que gráfico bonito galera. Eu queria muito de ligar a internet para parar de vir anúncio, mas eu não posso. Meu gravador não deixa de ligar a internet, não ele para de gravar. Meu Deus. Chega! Calma aí, mas eu só estava falando dos detalhes da arte. Chega! Ah, tá bom então, estressado. Eu só queria que eu tenha uma casa. E é isso que eu vou fazer agora. Eu realmente espero que essas 40 madeiras que eu peguei, dei para fazer uma casa, né? Já que o meu objetivo é fazer uma casa agora, né? Vamos fazer uma casa, não é mesmo? Ih galera, eu tenho uma informação para dar. Não deu as 40 madeiras! Ai meu Deus, já está escurecendo. Olha as mobs ali, olha o mob vindo. Caraca, no difícil, os negócios nascem mais. É por isso que eu não estava conseguindo ver. Ainda bem que eu tive a visão noturna. Agora eu consigo ver. A geração de mob é muito perigosa. Ô zumbi, você já não gosta de tuas. E agora tem um bebê zumbi montando um zumbi gigantesco. Você está de brincadeira? Ô Ender, me ajuda aqui. Não, anúncio. Não é você que eu preciso de ajuda. Meu Deus. Não, não, não. Eu morri para o anúncio. Não é possível. Ah, ô que lua realista. Eu morri galera, mas agora eu estou feliz por ter visto a lua realista galera. Essa lua está linda demais. Mas eu estou andando aqui por nada e morri. É, eu acho que não é uma boa ideia botar no difícil não. Mas ô galera, amanheceu um dia aqui. Olha o som galera, que som é esse? Som realista mesmo. É assim que eu queria se acordar no Minecraft. Não com aquele sol quadrado lá. Não que eu estou reclamando, né? Não precisa ser realista, né? Mas o quadrado podia estar brilhando. Enfim galera, estou finalizando mais um vídeo aqui sobre cópia de Minecraft. Eu adorei essa cópia dela. Adorei o contraste dela. É muito bonito demais. Essa textura é linda demais galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like caso você tenha gostado desse vídeo. Deixar o sininho das notificações aí caso você tenha se inscrito no canal. Faça tudo isso galera, você estará me ajudando muito. E antes de finalizar o vídeo, deixa eu mostrar a galinha. Que eu esqueci da galinha galera, eu esqueci do meu franguinho. E oi galinha, beleza? Agora sim galera, até mais. Que eu esqueci do meu franguinho.